Yeah Dizem que quem ama perdoa Mas eu não vou perdoar Da forma que seu mambo magoa Eu que sou homem tô a chorar Homem tô a chorar e só me faz pensar Por quê? Por quê? Mulher Não tinhas outro e pra escolher Por quê? Por quê? Mulher Não vês que outro é azul Ela não vale nada Ela não vale Ela não vale Ela não vale nada Ela não vale Ela não vale Tempo ser forte mas não te aguentar É uma dor que não quer passar Mesmo coca mata e não toma cama Isso também mata Mesmo coração só me falo Ela é perdoa Ela é perdoa Ela é perdoa Os meus amigos só me falo Não perdoa Não perdoa Ela é só me falo Ela é perdoa 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 Nem há dormida e eu descanso Só te penso aqui só o corno manso Yeah Na rua já não ando E quando ando só me olham já E essa insegurança, autoestima alta fica a baixar E essa desconfiança, o que eu confiava mas já não dá Ai, tá doendo mal, pensava que era doce mas tu te enxalei Ai, o que é que eu vou fazer? Mas meu coração só me fala, lhe perdoa, lhe perdoa Os meus amigos só me falam, não perdoa, não perdoa Ela só me fala, lhe perdoa, lhe perdoa A minha mãe só me fala, lhe perdoa, lhe perdoa Eu não posso perdoar Mas eu quero perdoar Ela é que eu não quero Mas meu coração só me fala, lhe perdoa, lhe perdoa Os meus amigos só me falam, não perdoa, não perdoa Ela só me fala, lhe perdoa, lhe perdoa A minha mãe só me fala, não perdoa, não perdoa Eu não posso perdoa Mas eu quero perdoa Mas eu quero, lhe perdoa, não perdoa A CIDADE NO BRASIL